O que vocês preferem é a skin da Willow, que eu estou aqui né, eu queria uma comunidade para ter aquelas votações, tudo sabe, tem a skin da Willow, tem a minha nossa linha aqui ó, Willow, deixa eu fazer, vou colocar a melhor aqui, Willow, só para um teste né, se vocês preferem essa skin, ou a skin do Gabriel do Quinto ou o Sindicato, oi, oi lá, eu vou colocar mais skin, que era só para um teste né, desculpa, é que eu não encorei mais junto, que ele tem pupila aqui tá, é com pupila, no oi, vocês preferem a skin da pupila, ou a skin do Gabriel, aqui ó, que eu vou colocar pupila, bom, vocês falaram no comentário, falou, era só isso mesmo, veja que ele tem pupila, tá aqui, acabou saindo, que eu posso manter, onde eu vou, é que eu não sei né, mas, eu tava fazendo ali ó, de teste, aqui ó, o globo não só funcionou, tipo, você tava com a skin normal, você pisava aqui, ele ia estar com a skin do meu olho, eu queria ficar assim, ó, aqui, eu não sei fazer isso, eu vou pesquisar muito no YouTube, mas acabou que não deu certo, mas eu acho que eu ainda vou conseguir sim, ela vai ter, é, Willow, Gabriel, ou dá para você escolher a skin que você quiser, bom, é isso né, dá like aí no vídeo, falou, hei, que está empleo na descrição, eles não sabem, já não sabem, é isso. Ha 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 ha! . . . . . . . . .